Se você souber alguma coisa boa, deixa nos comentários, alguma coisa boa de passar, sabe, para recuperar, que não seja tão cara, né, que não seja querestáceis, porque querestáceis, meu filho, porque tem dinheiro, porque, gente, meu cabelo é só pela misericórdia, né, estou passando os produtos da Rasca, da Aquaflora, que eu comprei também, estou passando o meu cabelo, eles, para ver se ajuda. No cabelo de acordar, estou com a cara assim, até agora há pouco, né, dá vontade de tirar o cabelo assim, curto, pequeno, meu marido falou, nossa, toda vez faz uma besteira, o cabelo está se recuperando, você vai passar alguma coisa, é mesmo, toda vez o meu cabelo está se recuperando, está praticamente recuperado, eu vou tomar dessa coisa nele, ô meu Deus do céu, estou pedindo tanto para Deus não deixar fazer besteira nesse cabelo, faço muita besteira, olha só que nem é pintado essa cor, meu cabelo, meu cabelo é pintado 9644, até até a caixinha aqui, ó, do jeito que fui pintar, deixei a caixinha aqui, ó, ó, eu ia pintar essa cor, mas na hora que eu passei essa cor, meu cabelo ficou laranja e florescente, laranja e florescente mesmo, sabe que florescente? dava para ver de longe, eu não queria florescente, né, aí eu fiz a meta de passar para o descolorante e também aqui, tinha ficado preto, não tinha saído preto com o redutor colocista, mas o redutor colocista já deixava ele já meio ruivo, né, que eu até passei o camura, o cobra avermelhado, a cobra avermelhada ficou meio manchada, falei assim, ah, vou passar o 9644, aí vou passar mais uma vez, eu tô colocista, então foi muita química no cabelo, muita química, demais, 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 demais mesmo, agora vou tentar recuperar. Tchau, tchau.